Boa noite, pessoal. Meu nome é Julio e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Optional no Java, para que a gente utiliza ele e o seu principal uso. O que é Optional no Java? Optional é como se fosse um container. A gente imagina o Optional como uma caixa que tem algo dentro. Nesse caso aqui, a gente tem um carrinho dentro da caixa. Ou não. O Optional, ele é uma espécie de um contra-ataque à possibilidade de haver um no pointer exception no seu código. Então, por exemplo, se a gente está no Java, a gente tem uma classe carro, né? Carro é igual a findCarroByCore. Vamos supor que a gente tem um método que acessa o banco de dados, que é esse método aqui. Então, só deixa eu criar um método instantinho. recebe uma cor, né? Então, esse método, ele vai lá no banco de dados e me retorna um carro. Beleza. Então, vamos fazer um... Então, eu vou fazer um retorno aqui para exemplificar como é que seria o retorno desse banco de dados. Então, vamos supor que eu tenha um método que está fazendo uma consulta no banco de dados e eu filtro, não que esse filtro, claramente, é um exemplo, mas eu filtro por um carro da cor branca, né? Nesse nosso caso, a gente sabe que vai ter um retorno, né, para esse método. Porque a gente sabe que no banco tem um carro com quatro portas da cor branca. Então, quando a gente tenta printar a cor desse carro que existe no banco de dados, justamente a gente recebe essa cor. Agora, vamos supor que a gente está buscando no banco de dados pelo carro com a cor branca, porém, não existe nenhum carro com a cor branca, ou qualquer outro filtro aqui. Claro que é um exemplo, né? Mas a intenção aqui é, estamos fazendo uma busca num banco que não existe o resultado que a gente espera. O que acontece? Mas a gente recebe uma exception, né? Claro que existem maneiras de tratar isso, mas como que a gente pode evitar essa exception usando optional? E, na verdade, esse é um dos principais objetivos do uso do option, né? É justamente manter a calma e evitar a no pointer exception, né? Então, como tudo começa, né? Aliás, voltando para a apresentação, quando que eu devo usar o optional, né? O optional, ele deve ser usado principalmente em retorno de métodos. O optional é uma classe do Java, é introduzida no Java 8, ou seja, você pode usar ele em absolutamente qualquer lugar que você quiser, mas é claro, para não sair usando ele à torta direita, do jeito que você quiser, o recomendado é que você use em retorno de métodos, né? Então, agora, nas consultas de banco, eu não retorno mais apenas um carro. Retorno, sim, um optional de carro. A gente vai ver até que dá erro, porque, óbvio, ele quer que eu receba aqui um optional de carro. Beleza. O que vai acontecer agora? A gente está fazendo a mesma consulta por um carro da cor branco, e a gente vai retornar, agora vamos falar dos métodos, né? A gente vai receber um optional off. O que é esse optional off? O que eu estou falando aqui? Olha, eu quero receber um optional de alguma coisa, né? Então, aqui eu colocaria um new carro com duas portas da cor branca. Então, começando a falar pelo off. O método off, ele, sem exceção, espera ter algo dentro, né? Eu não posso ter um optional off de new. Opa, perdão. Vamos supor que eu faço isso daqui, ó. Carro, carro, vamos ver o carro. O que vai acontecer aqui? Eu vou receber uma exceção. Porque isso é uma regra do off. Ele está esperando que eu tenha algo dentro. Optional de alguma coisa, né? Claro que eu vou receber um new pointer exception. Beleza. Então, vamos voltar para como estava antes, e vamos, de fato, receber alguma coisa lá dentro. Então, eu fui lá, fiz uma pesquisa no banco, esperando receber um optional de carro, e, de fato, esse carro existe no banco, né? Quando a gente roda, a gente vê que não vai aprentar nada, porque eu não coloquei para aprentar nada. Mas, isso já me traz uma outra coisa do optional. Ele tem um método que se chama get. O que acontece? Lembram quando eu disse que o optional, ele é um container que tem algo dentro ou não? Pois é. Pensem no carro como essa caixa. Apenas a caixa. Então, esse carro aqui, ele é a minha caixa. Ele pode ter algo dentro ou não, de acordo com o que eu tenho no meu banco de dados. No nosso caso, claro que eu sei que eu vou ter um retorno, mas eu vou esconder esse método, para a gente não ter tanta certeza assim. Então, para eu pegar o que tem dentro do carro, o que eu vou fazer? Olha, optional. Me dá essa caixa e pega o que tem dentro dela. Quando eu faço um get, eu finalmente estou pegando esse carro. Então, eu tenho acesso aos getters dessa classe. Por exemplo, o getCore. Fazendo isso, eu tenho certeza do retorno do meu método. branco. Beleza. Caso eu não recebesse um optional, não retornasse um optional, perdão, e eu pudesse receber null dessa consulta, o que ia acontecer? Como é que a gente ia tratar isso numa versão antes do 8? O que a gente ia fazer aqui? Como que eu sei que tem aqui? Para evitar um erro, né? Se o carro for diferente de null, me printa esse carro. Se não, aí a gente poderia fazer qualquer outra coisa, né? Vamos colocar um salt de zero. Beleza, é uma validação. A gente está fugindo do no pointer exception. A gente tem um retorno que é null. Porém, a gente não recebeu exception. Perfeito. Agora, vamos supor... Eu vou até fazer um esquema aqui. Vamos supor que estejamos sim usando o optional. Aqui, pronto. Optional off de um carro, ou seja, a gente sabe que vai ter retorno. Então, com esse get, eu posso fazer uma validação. Se carro ponto is present ou is empty, né? Um é o contrário do outro, os dois retornam boolean, ou seja, quando eu pego a minha caixa, que é o carro, e pergunto is present, eu estou perguntando, olha, dentro dessa caixa há um carro? Se sim, ele vai preencar a cor desse carro. Se não, eu vou colocar um... Vou preencar zero de novo. O que esse método está fazendo? Ele está me trazendo. Por quê? Porque existe um retorno, existe algo dentro do carro. O banco, de fato, me retornou um carro que tem essa cor. Porém, vocês estão percebendo que esses códigos, eles são... Eles são muito iguais. E isso é um problema. Assim, para que eu vou querer usar um objeto diferente, fazer... Usar generics aqui, para fazer uma consulta, mudar o retorno desse método que vem do lado... Que se conecta com a quantidade, para dar o mesmo resultado. Aí que entra um próximo método. Vamos supor que eu quero fazer um print desse carro. Olha, me dá o carro. Perdão. Ou então, me retorne algo. O que eu estou falando aqui? Vai no container e veja se tem um carro. Se tiver, você vai me retornar esse carro. Se não, me retorna algo que tem aqui dentro. Então, vamos instanciar um carro padrão aqui. Carro 1 é igual ao meu carro. Carro 1 não. Carro padrão. Olha, código. Olha, Java. Vê se tem alguma coisa dentro desse container. Se não, me dá o carro padrão. Como a gente tem, sim, no nosso exemplo, um retorno do banco, a gente vai conseguir pegar o carro que me faltou, o getCore. A gente consegue porque existe. Mas vamos supor que a gente retorne um optional.empty, que é um outro método do optional. Esse optional.empty, ele simplesmente vai me dar uma caixa vazia. Aqui eu tenho certeza absoluta, né? Ao invés de eu, por exemplo, retornar um null, eu dou um return optional.empty. E aqui a gente sabe que ele vai me retornar o carro padrão. Então, getCore, se eu colocar 4i na cor azul, ele vai me retornar um azul. Peraí que eu fiz besteira aqui. Volta. Mas, aqui ele está me retornando o objeto do carro padrão, porque é isso que eu estou falando para ele. Eu poderia também usar o or else throw. Inclusive, vai utilizar, aliás, ele vai precisar de uma exceção aqui dentro. O que eu vou estar falando? Praticamente o que o Java já faz. Se tem alguma coisa dentro desse container, me dá o que tem dentro. Se não, lanço uma exceção. Que é como se eu estivesse não usando o próprio optional. Se eu tenho, se eu estou tentando, por exemplo, acessar carro.core get.getCore e não tem nada, claramente, ele vai me dar uma pointer exception. Aqui, claro, que é uma maneira de personalizar, de maneira fácil, qual é a exceção que ele vai me dar. Então, com isso, a gente contorna aquela validação do if carro é diferente de nu. Ou aquele carro.get .isent. Opa, perdão. Carro. Isent. Antes a gente usou o ispresent, agora vamos usar o isent, por exemplo. Usaríamos o isent. Então, com esses métodos or else, or else throw, ou or else get, a gente consegue contornar essa validação, né? Que a gente, imagina que a gente tem, sei lá, 13 consultas na nossa classe. Em todas as consultas, nós teríamos que colocar esse if for, se for nu, me dá, se não, faz alguma coisa. claro que, com uma só consulta, esse esforço, ele pode até parecer que não faz sentido, né? Mas quando a gente tem várias consultas, ou então quando a gente tem algum caso específico, o optional acaba trazendo, pela sua simplicidade de uso, ele acaba trazendo uma facilidade para que a gente deixe nossa classe bem escrita e funcional, né? Então, existem alguns outros métodos do optional, que por exemplo, optional off, eu tenho que ter alguma coisa aqui dentro. Se eu não tiver, ele vai me dar um no pointer element exceptional. Porém, eu consigo ter um optional off caso eu não tenha certeza se vai ter alguma coisa aqui dentro, vamos supor que vai ter nu aqui, né? Como que é isso? o off significa de, então me dá um optional de alguma coisa. E se você juntar esse off com outras duas palavrinhas, null able, isso significa me dar um optional de algo, mas permita que esse valor seja null, né? Então, optional null able, ele vai permitir, vou colocar um get aqui, ele vai permitir que esse valor seja null. Não. No such element exceptional. Porque, claramente, ele permite que seja null, o problema é que ele dá um no such element exceptional. Eu acabei me confundindo aqui. O optional off, ele não deixa ser null, ele dá um null pointer. O optional null able, que eu tô falando, optional, esse valor aqui dentro do como parâmetro, ele pode ser null. Caso seja null, se retornam no such element exceptional. o que é trabalhar com optional, né? É você receber caminhos a mais e ter a facilidade, a agilidade pra tratar esses erros muito comuns, né? Na nossa vida de programador, né? Que são esses erros de no pointer exceptional e no caso do optional, esses no such element exceptional. Exception. Então, e também gostaria de ressaltar que o ideal é usar o optional em retorno de métodos, né? Você pode usar pra qualquer outra coisa, pra qualquer validação, claro, ele é um objeto, você deve se sentir à vontade, mas pra você acabar, tem muitos problemas que podem ser resolvidos com optional ou com outros métodos, outras técnicas. Então, pra não acabar não enchendo o seu código a rodo de optional, o ideal é que você use, claro, pra retorno de métodos onde esse tal retorno pode ser alguma coisa ou não, voltando, fazendo uma ligação com o slide, né? Um retorno de um método que você tem uma caixa onde ela tem algo dentro ou não. E é com isso que eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado por assistirem e até logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri